Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big, e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos para o overview do Honton S99. O S99 é fabricado pela Honton e roda o Android 8.0. O link dele com mais informações e o preço atualizado está aqui na descrição e também no primeiro comentário. Sua tela possui 5.5 polegadas de resolução 1440x720, tecnologia IPS, proteção não foi divulgada de nenhum tipo na tela e o PPI é 293. Seu processador MT-2750T, fabricado pela NidiaTec, de 8 núcleos, 4 de 1.5, 4 de 1.0 GHz. A GPU é a Amari T860 MP2. Suas câmeras da sua aplicante não foram divulgadas, mas ambas possuem o flash. A traseira possui 21 megapixels, como auxiliar de 2, e a frontal possui 13 megapixels. Vale lembrar que a traseira grava em 1080p a 30 fps. Ele possui 4 GB de RAM, do tipo DDR3, numa frequência de 833 MHz. Memória interna, 64 GB, expansível até 256. Na parte de conectividade, ele possui um slot híbrido, ou você coloca dois chips, ou você coloca um chip e um cartão microSD. Bluetooth 4.0, Wi-Fi ABGN 2.4 e 5 GHz. Possui GPS e GPS GLONASS, 4G que funciona no Brasil, e a entrada microUSB 2.0 para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ele possui de proximidade, sensor de luz, acerômetro, bússola, giroscópio e o biométrico. Sua bateria possui 6200 mAh, fabricada pela Honton, com entrada de energia que vai até 9V 2A, possui charger e a bateria não é removível. Seu design conta com botões virtuais, corpo em plástico e alumínio, alto fonte a par de 3, disponível nas cores preto, branco, cinza e azul, e um peso de 200 gramas. Ele está saindo na casa dos R$ 500, no link na descrição e também no primeiro comentário, e seus POS ficaram. Seu processador e sua memória RAM, o MT6750T com 4GB de RAM tem se mostrado uma boa alternativa custo-benefício para os celulares de entrada, porque ele consegue entrar na maioria dos celulares, ser um pouco superior até por ser um octa-core com 1.5 GHz de clock, e ter 4GB de RAM, coisa que aqui no cenário brasileiro os celulares de entrada não possuem. Outro pior também é seu reconhecimento facial, para quem gosta da tecnologia e prefere ela do que o desbloqueio por digital, e ele já vem com outro desbloqueio facial. Sua tela também, apesar de não ser em Full HD, é uma tela HD com uma resolução de 1440x720, com aspecto ratio de 18x9, e tem gente que gosta muito desse tipo de tela, mas alongado, cabe mais coisa na tela, então é um PRO. Sua bateria também, 6200mAh, essa casa de 6000mAh com MT6750T, casa muito bem, o celular tem uma durabilidade de bateria bastante elevada, o custo é claro, que a maioria dos celulares tenha um pouco mais de espessura, que é como o caso do Ronton S99, que tem 1.28cm de espessura. Seus contras ficarem sem proteção na tela, eles não teriam proteção na tela divulgada, e quando eu digo isso eu falo da Drag Trail ou da Gorilla Glass, ele não possui nenhum desses dois, e também seu custo-benefício é relativo, por 500 reais eu preferia levar um Nubia da vida, talvez um Nubia M2 ou um Nubia Z17, aí vai na sua escolha, mas por 500 reais eu acho que tá um pouco salgado, ainda mais nessa época de celulares que estão saindo com o Snapdragon e é de Super 20 da vida. Mas é isso que nesse dia você, você compraria o Ronton S99? Responde no card ou nos comentários, e vale lembrar que o link dele tá aqui na descrição e também no primeiro comentário. Mas foi isso, se você curtiu o preview, deixa aquele like, se não é inscrito, se inscreve. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde eu dou cupons de desconto e tiro dúvidas dos celulares que aparecem aqui. O link tá na descrição do vídeo, mas foi isso, valeu, falou e até a próxima. E até a próxima.